Boa tarde, irmãos. Aqui quem fala é o irmão Luiz Leal. Aqui da minha casa, neste sábado, eu... tenho uma palestezinha para falar para vocês. Eu ouvi um programa, agora, de um pastor que prega e a gente conhece esse homem há muito tempo. E esse pastor, ele confirma e quer confirmar dizendo que William Brana é o precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. esse pastor que eu ouvi hoje. Então, ele leu em São Mateus, capítulo... 17, versículo 10. Quero recapitular aqui com vocês. Boa tarde a todos. Deus abençoe a todos. Ele leu no capítulo 17, o verso 10 e o verso 11, o pastor leu. Atenção, pastor. Meu nome se chama Luiz e eu ouvi a sua mensagem nesse sábado. o Senhor recapitulando esses versos que Jesus que falou. Mas o Senhor tem que dar uma reparada. O Senhor está dizendo que o Mombrana é o precursor da segunda vinda. Então, ele tem que ser teu espírito de Elias. mas o Senhor não leu o resto da Bíblia, pastor Luiz. O Senhor leu o versículo 10 e os discípulos interrogaram dizendo por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Então, esta pergunta é sobre Elias e o versículo 11 o Senhor leu Jesus respondendo disse-lhe em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tudo bem, o Senhor leu a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Mas o Senhor não leu o versículo 12. o Senhor não leu o versículo 13? O versículo 12 faz o seguinte mas vos digo digo-vos que Elias já veio esse o Senhor não leu não e não conheceram mas fizeram tudo o que quiseram assim farão eles também padecer o filho do homem. Este verso 12 o Senhor não leu. O verso 13 também confirma aquilo que o Senhor está falando que não é realidade. que ele não é o precursor da segunda vinda porque o batismo que nós aprendemos foi verdade mas é Bíblia está na palavra de Deus. Versículo 13 então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista se isto aqui não for verdade tinha que ter uma resposta na própria Bíblia Jesus dizia não eu estou falando do Elias que virá não é João entenderam então os discípulos que lhe falavam de João Batista então o Senhor não leu o 12 e o 13 pastor se o Senhor já falou com o nosso pastor de Curitiba já disse para ele tem um áudio do Senhor falando sobre esse assunto sobre o anjo do capítulo 10 versículo 7 que o Senhor pregou muito tempo todo mundo pregava e prega ainda até hoje que o Mombrana era este anjo o Senhor disse que não é falou a verdade não é mesmo ele não é o sétimo anjo se ele não é o sétimo anjo como o Senhor mesmo confessou não é Elias também agora João Batista tem uma diferença com o Mombrana muito grande sabe por que o pastor todos que me ouvem João Batista nunca profetizou uma mentira João Batista não trocou depois que foi revelado seu nome o nome dele era João Batista depois foi revelado quando ele nasceu João Batista é João e é o João Batista mas o nome de William Brana pastor foi trocado de Márrio para Márries 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 tem documento que mostra isso lá é uma mentira ou não é então precioso companheiro fique sabendo que essa introdução dessa doutrina que foi colocado por esses pastores é que deixa e deixou escândalo nesse ministério de adultério de mentira e o senhor fica sustentando que William Brana é ainda o mensageiro desta era o precursor da segunda vinda de Jesus Cristo só porque tem o batismo apostólico a ceia apostólica isso está na bíblia companheiro veja as profecias dele companheiro veja se João Batista profetizou uma mentira veja se não tem a profecia que ele disse que ele sustentou que em 77 tinha a introdução do milênio e o sistema do mundo terminaria onde é que está o 77 vamos companheiro verão veja se João Batista falou mentira é você tem um dom maravilhoso para pregar rapaz mas se não engana mais quem Deus revelou a palavra porque a palavra de Deus é maior do que você do que o teu dom dom são dados sem arrependimento dom é dado já nasce com ele mas o que que eu vou fazer com o dom que Deus me deu então eu ouvi quando ouvi o senhor dizer lá no seu programa este título o João Batista e Ilion Brana o senhor confirmar isso dizer que o irmão Brana é o procursor da segunda vinda de Cristo o senhor está mentindo o senhor leia o versículo 12 o versículo 13 aí que o senhor leu o versículo 10 e 11 o senhor leu e pregou que é e tem que ser porque Deus falou Jesus falou viá mas nem tanto o versículo 12 o senhor não leu mas digo-vos que Ilion já veio e não conheceram mas fizeram tudo o que quiseram assim farão eles também padecer o filho do homem então versículo 13 então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista é ou não é companheiro não vem enquadrar quem fala a verdade se você tem um pai no programa eu amo o senhor o senhor é um homem de Deus é não digo que não seja o irmão Brana era um homem de Deus era não digo que não seja mas doutrina mentirosa no meio do povo que tem feito o senhor mesmo sair de Goiânia porque o adultério e essas coisas estavam no meio do povo da mensagem então não veja que não tem leia a Bíblia leia e não pule a Bíblia não pule os versos da Bíblia pastor se ele não é Elias como o senhor já disse que não é e não é mesmo ele não é o Elias ele não é o anjo de Apocalipse 10 e 7 que vem falam que ele veio revelar o segredo dos trovões o senhor sabe que não é então de precursor da segunda vinda de Cristo ele não tem nada pode ser um homem de Deus que fez muita coisa boa porque os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento responda-me por favor versículo 12 versículo 13 João Batista era aquele mesmo que Jesus disse virá primeiro não é William Brana com mistificação do seu próprio nome está documentado certo então que Deus complete esta palavra nos corações daquele que crê na Bíblia não pule essa escritura não pule depois que você começa a negar a Bíblia o teu coração pode ficar naquilo até morrer por que está negando por que estão negando porque não querem sofrer pelo nome de Jesus Cristo não querem deixar os crentes não querem deixar as ofertas os dízimos do povo que Deus tenha misericórdia de nós todos que o nome de Jesus Cristo sim sim o nome de Jesus Cristo é o baluarte é o baluarte é o poder é a palavra a palavra liberta esse povo dessa incredulidade não fique pensando em coisa do mundo mas vamos pensar nas coisas de cima porque o Senhor está voltando que Deus abençoe a todos não venha querer mistificar as coisas pastor o Senhor está mentindo não pode ter um programa dizendo que é verdadeiro no nome de Jesus Cristo que seja glorificado esta palavra será levada ao ar confirmando que o Senhor negou a Bíblia o Senhor negou versículo 12 versículo 13 de São Mateus 17 leu 10 e 11 e negou 12 e 13 então o Senhor tem resposta bíblica para essas coisas Senhor meu coração não está com ira do irmão estou falando pesado aqui porque a Bíblia ele engrandeceu tanto João Batista como de fato ele era o precursor da primeira vinda como de fato bíblicamente mas não existe versículo que diz que o Mombrana é o precursor da segunda vinda pelas obras de povo precioso companheiro você pode ver que tem mentira no assunto tem coelho na moita mas nós somos contra e somos a favor das almas perdidas não vamos enganar ninguém Deus tenha misericórdia de todos os que nos ouvem nesta preciosa tarde de sábado nesta tarde do dia 4 de fevereiro de 2023 é bom ouvir as coisas para você ter detalhe e poder dizer a verdade contra isso porque somos defensores da palavra somos defensores do evangelho verdadeiro não podemos engolir tal coisa no nome do Senhor Jesus Cristo amém Deus abençoe a todos